O próximo momento tem o patrocínio das dentaduras Baltazar. Com dentaduras Baltazar voltei a ter um sorriso espetacular. Na compra de uma dentadura Baltazar oferecemos uma pasta de dentes arelos. Com pastas arelos os seus dentes ficam mesmo amarelos. Olá, boa noite! Ah, ainda estamos aqui todos. Ora, a festa continua e hoje temos agora mais uma entrevista desta feita, uma entrevista com um homem invulgar. Trata-se nada mais nada menos do que o homem mais velho do mundo. Estamos a falar de um homem que atravessou épocas, conheceu factos históricos, pessoas interessantes, mas sem demoras, senhoras e senhoras, uma salva de palmas para o homem mais velho do mundo, o Sr. Alberto! Sr. Alberto, é um prazer tê-lo aqui. O que é isto? É uma cadeira. Ah, está bem. Pode-se sentar. Ora, como é que vai? Vai-se andando as cruzes e tal. Não sabe a emoção que eu tenho em tê-lo aqui, mas bom, começava já desde o princípio. É melhor, é? Para lhe perguntar que idade é que o senhor tem? Olha, eu tenho, vai fazer agora, 121 anos. 121 anos, isso é espetacular. 121 anos... Não, 261, assim é que é. 200... Não, espera, espera. 370 e tal, já não me lembro. Bom, 321... Sr. Alberto, diga-me uma coisa. Onde é que o senhor nasceu? Olha, eu nasci em Belém da Galileia. Conheço. Belém da Galileia, era dezembro, uma noite fria, nasço eu, todo contente, e aparece-me lá 3 indivíduos montados em camelos, 3 reis magos. Um com ouro, outro com incenso e outro com TMNs. São prendas interessantes, prendas... Diz o meu pai, então mas o que é isto? E diz um deles, ah, isto são ofertas para o Messias. E o meu pai, oh meu amigo, o Messias não é nesta, é na gruta aqui embaixo no 28. Já na altura os correios andavam todos trocados. Mas deixa-te lá ver, deixa-te lá ver se eu percebi uma coisa. O senhor está-me a dizer que nasceu há 2.008 anos? Já não me lembro, mas é capaz. 2, quer dizer, 2.008 anos, isso é impossível, homem. Olha que não, sabe porquê? Porque eu venho a estudar a primária toda com o tal Messias, chamava-lhe o JC, éramos muito amigos. É conhecido. Um dia estávamos a fazer o exame de fim do sétimo ano, o antigo, e diz-me ele, estávamos na mesma secretária, e diz-me ele, oh Alberto, o JC para mim, oh Alberto, mostra-me a 7.00. E eu, não mostra nada, éramos muito amigos. E diz-me ele, vá lá, mostra-me a 7.00 que eu dou-te a vida eterna. E eu, então toma lá, 7.00 e alguma, deu-me a vida eterna. Eu passei, fiz o sétimo ano, ele chumbou, depois meteu-se lá com um tal de Judas, andou metido naquilo dos milagres e tal, desgraçou-se. Bom, mas... E eu cá ando. O senhor aí, rijo, firma. Rijo. Então, mas já que falamos em escola, como é que foram os seus estudos? Olha, portanto, faço a primária na Galileia, como lhe disse, e depois venho acabar os estudos em hotelaria e turismo, que já na altura mentiram a dizer que tinham muita saída, em Portugal, na altura da fundação do país. E aí, me diz-se já bem, oh Sr. Alberto, está-me a dizer que fez a primária em Belém, há 2.000 anos atrás, e vem acabar os estudos em Portugal, na altura da sua fundação. Fundação. Quer dizer, aí passam-se mil anos. Oh meu amigo, vamos lá ver uma coisa, nunca me ouviu dizer que era bom aluno. Eu fazia aquilo, devagarinho. E também não havia propinas, na altura, era andar, era pedir dinheiro aos pais para as fotocópias e andar. Mas também lhe digo, quando acabei o curso, foi à grande, viagem de finalistas para Ibiza. O quê? Ibiza já na altura era assim? Sim, era assim. Oh meu amigo, festas na praia, com fogueiras, toda a noite até às 11 e tal, ao som da sítara do Ali Carreira. Lembro-me de menino. Numa dessas noites, eu doido já, já devia ser 11 e tal, uma drogada, vira o meu pulmatipa, conhecia e tal, e ela olha-me nos olhos e diz-me uma coisa que nunca mais me esquece. E o que é que foi que ela lhe disse? Já não me lembro. Já não me vai lá com eles. Está certo. Mas ouça, casámos e foi a minha primeira mulher. Foi? Foi. Mas e diga-me uma coisa, o senhor tirou a carta de condução? Tirei a carta de condução e cheguei a ter um dos cavalos. O Citroën, o clássico? Não, dois cavalos e uma carroça. Aquilo era menino para me gastar um fardo de palha ou cem. Até levantava pedra do chão. Espetáculo. Bom, mudando de tema, Sr. Alberto, o senhor foi à tropa. Fui à tropa, faço a recruta, que na altura era seis ou sete. Meses? Anos. Seis ou sete anos. E vou para Alcácerquivir, lá para a guerra. Eu era cozinheiro, vou para a cozinha. Aparece-me lá um tipo a dizer que era o El Rey, o El Rey Sebastião. Ia-me lá para a cozinha. E o rapaz não comia nada. E eu dizia-lhe, Sebastião come tudo, tudo, tudo. Sebastião come tudo com colher. Olha, até lhe fiz uma música. Nunca vai me esquecer. E qual era a música? Já não me lembro. Um dia, está lá o miúdo, não comia nada, dá-me o nevoeiro. E eu digo-lhe, o Sebastião desaparece. E olha, até hoje, nunca mais. Pois. Fui eu. Imagina. Oh, Sr. Alberto, então, mas depois da tropa? Depois da tropa, pronto. Fiz uma tatuagem e tal, Alcácerquivir, amor e tal. E vou viajar pelo mundo. Vou, olha, estive em Nova Iorque. Nova Iorque. Estive em Chicago. Estive em New Orleans. Estive em Los Angeles. Estive nos Estados Unidos da América. Conheci muita coisa. Sr. Eu sou um cidadão do mundo. E costumava ficar em casa de um amigo meu, que era o Tomás Edison. O quê? Grande amigo. Sr. Alberto, está-me a dizer que privou com o Tomás Edison? Oxi. Privei, mas foi só uma vez e estávamos bêbados. E depois... Ah, o Scope. E depois ele queria começar a privar com a lâmpada que ele inventou e tal. E eu disse, não, vai-te privar sozinho que eu não... E fiz-me à estrada. Sr. Alberto, o que eu lhe quero dizer é que o senhor contactou com grandes inventores. O senhor assistiu à criação de grandes eventos. É nesse sentido que eu... Olha, um Isaac Newton. Da física? Um Charles Darwin. Ah, 200 anos agora? A evolução. O Ben... O Ben? O Ben Neron, que inventou o expositório. Namigo. Eu não o conheço. Mas digo-lhe já. O maior inventor deles todos está aqui a falar consigo neste momento. O senhor? Ah, pois é. Mas... Este menino que está aqui inventou, entre outras coisas, a roda. Oh, é. Sr. Alberto, a roda foi inventada ainda antes. Homem primitivo. Isso... Oh, amigo, não é essa roda. A roda que eu lhe estou a dizer é aquela roda... Coisas... Queres entrar para a roda? Mil euros. Ai, tu... Pikachu. Ganhas oito mil. Fui eu. Ah, pois. Viste-se. Não sabem. Ninguém vai a lado nenhum sem a roda. Mas digo-lhe mais. A roda não se compara com o meu maior invento de todos. Ainda tem mais? Tenho um espetacular. Os trampolins no Polo Norte. Oh, mas para quê? Mas para quê é que é trampolins no Polo Norte? Para quê é? Sim. Para o espolar? Fio. Nunca. O que é que é inventor aqui? Nunca tinha pensado nisso. Mas agora mudando de tema... Diga. Toda a gente certamente quererá saber. E em termos amorosos. Sr. Alberto. Ui, 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 ui. O quê? Se calhar já não se lembra. Ui, ui, ui. Já não me lembro. Pois não. Pois não. Por acaso já não me lembro. Mas olhe, lembro-me de uma coisa que o meu pai me disse. Tinha eu 120 e poucos. Ele olha... Era um catraio. Era um catraio. Estava a jogar à bola e tal. Diz-me ele. Alberto. Nunca vai me esquecer. Toda a vida. Alberto. Nunca mostra-se o rabo a um chinês. Sabe porquê? Porquê? Porque eles já abrem lojas em tudo que é buraco. E eu cá ando, meus amigos. Há de sair daqui muita coisa, mas nunca carregadores de telemóvel. Bom. E fui a entrevista possível. Muito obrigado, Sr. Alberto. Ora e esta? Uma salva de palmas para o Sr. Alberto. Um homem rijo. O homem mais velho do mundo. Mas antes de ir embora, Sr. Alberto, quero-me ajudar a dizer qual é a tuna que vai estar agora em pau. Eu quero que o seu amigo, aquilo que eu disse-me lá atrás, é a tuna do... A tuna do... Já não me lembro. Diga lá, vós. Senhores e senhoras, para vocês, a Teupe, tuna da Engenharia da Universidade do Porto.